Hoje estamos aqui no município de Brasilândia do Sul, no Paraná, fazendo o acompanhamento de uma área comercial da Cultivar Dom Mário 66 e 68 Pro, material que conta com um grupo de maturação 6.6 e que une alto teto produtivo com rusticidade. Esse é um material que nos chama bastante atenção pela sua arquitetura, pelo seu porte, um excelente potencial de ramificação e um excelente PMS na casa das 200 gramas. Outro fator importante a se destacar de se cultivar é o seu sistema radicular, sadio e agressivo. Mas o principal diferencial da Dom Mário 66 e 68 é a sua flexibilidade, sendo recomendada desde as áreas de várzea até as áreas com diferentes níveis de fertilidade e diferentes texturas de soco. Então, com toda certeza, essa cultivar tem agregado e vai continuar a agregar ao produtor rural.